A partir da Constituição, nós começamos a responsabilizar o Estado brasileiro para que assumisse a educação especial como um direito, tanto é que os constituintes definiram que a educação especial deveria ser realizada preferencialmente no sistema regular de ensino e, com isso, compromete os governos a assumirem esse atendimento. E a Lei de Diretriz e Base da Educação traz com clareza que nós não poderíamos mais ter no nosso país qualquer tipo de escola que não se organizasse em níveis de ensino e, a partir disso, as próprias escolas especiais tiveram a necessidade de se organizar, não nas diversas formas, mas através de um critério único de organização de escola, que são os níveis de ensino, que começam com a educação infantil e que passam pelo ensino fundamental até atingir o ensino superior. E traz o conceito, claro, de educação especial como modalidade de educação que perpassa os níveis de ensino e modalidade de educação nada mais é do que os recursos e técnicas utilizadas para garantir o aprendizado acadêmico daquele aluno dentro desses níveis de ensino. E, com isso, então, nós começamos a perceber o direito de acesso e percurso também para a pessoa com deficiência, de forma que ele, além de acesso e percurso, ele tem o direito à certificação daquilo que ele recebe enquanto educação. Então, ele alcançou ali um direito, um direito que não havia até então. Com isso, nós tivemos um avanço muito grande, porque começamos a perceber que o sistema tinha que se responsabilizar por esse aluno e começamos, então, dentro de um movimento mundial, trabalhar para que as escolas todas pudessem receber a todos sem distinção. E o grande avanço dessas duas últimas décadas foi justamente fazer com que os sistemas educacionais sejam inclusivos. Inclusive, é isso que prevalece na Convenção. Nenhum sistema pode ser restritivo. Isso significa que não tem nenhuma escola na esquina que pode simplesmente impedir uma matrícula de alguém que tem uma deficiência pelo fato de ele ter uma deficiência. Isso a própria Convenção traz com muita clareza. Então, nós tivemos aí uma ampliação de direitos. E isso, para nós, é muito positivo. No entanto, começou-se, então, um processo de grande debate. Dentro de um sistema educacional inclusivo, precisa-se excluir a possibilidade dos espaços educacionais especializados? E talvez esse seja o assunto hoje mais conflitante. E aí começamos a ter posições divergentes. O Ministério da Educação, hoje, por exemplo, defende o papel da escola especial como um papel complementar e suplementar. Ou seja, não reconhece que a escola especial deveria ser mantida num aspecto substitutivo. Ou seja, também oferecendo a escolaridade nos seus níveis de ensino. E quando, então, esse tema vem à tona, nós, que vivemos e militamos dentro dessa área há muitos anos, e vários pesquisadores e estudiosos, mostram que isso não é convergente. Existem divergências. Primeiro, porque as pessoas com deficiência, elas têm peculiaridades. Peculiaridades próprias para o seu aprendizado. E nós não conseguimos perceber que, dentro de um sistema convencional, padronizado, ele possa, de fato, acolher todo o processo de educação de todos. Nós sabemos que, hoje, nós temos um sistema educacional meritocrático. Inclusive, as escolas são avaliadas por esse processo. E, mais uma vez, às vezes, as pessoas com deficiência têm que se adequar àquilo que previamente está sendo estabelecido dentro de um sistema comum. E, por isso...